Uma loja de baterias foi arrombada no bairro de Manaíra ontem de madrugada. Você já vê inclusive a imagem da câmera de segurança que registrou o momento. Olha a audácia aí, ó. Esse estabelecimento fica inclusive numa avenida principal lá do bairro de Manaíra, que é a Monteiro da Franca. De acordo com o proprietário, o prejuízo aí ficou em cerca de 15 mil reais. E após o crime, os bandidos fugiam e ainda não há nenhuma informação sobre a identificação deles. Estavam de máscara, mas aí sem nada que dificultasse a identificação, ou seja, muita coragem e muita audácia. As imagens já estão aí com a polícia, acho que vão ser identificados, viu? Muito em breve. Por isso a gente vai seguir acompanhando esse roubo numa loja de baterias que aconteceu no bairro de Manaíra. Presta atenção porque pode ter aí mais uma vez uma ação aí especializada no roubo a esse tipo de equipamento, né? Você já prestou atenção. Então aconteceu mais um caso aqui na capital e a gente vai ficar monitorando esse assunto da área policial, certo?